Como de costume aqui no Minecraft Super, antes de começar qualquer vídeo, a gente vai ver o quanto a nossa farm de comida rendeu. Caraca! Dá um ligue! Mano, isso aqui é muita coisa! Pra quem não tá ligado, aqui no Minecraft Super, nós trabalhamos com os quatro elementos. Na real, ainda não. Hoje a gente vai começar. Mas nós trabalhamos com a base de plantações. E essa é uma plantação de essência de ovelha. Que nós podemos fazer carne de ovelha ou lã. E isso é muito bom, porque no último episódio, nós estávamos passando muita fome aqui no servidor. Mas resolvemos. Por sinal, vocês comentaram que essa raposa sempre tá aqui. Pelo que eu vi, ela tem algo na boca. E daí isso faz com que ela não saia. Só que ela tá numa árvore também, e ela não vai pular. Por enquanto, vamos deixar ela aqui. Mas depois eu vou arrumar todo o terreno aqui em volta, pra que isso é a casinha dela também. Vou tampar aqui. Fiz algumas cerquinhas também com a nossa madeira de coco. E agora eu vou arrumar essa montanha. Pra funcionar direitinho isso aqui, a montanha tem que continuar bonita e utilizável. Mas que não tenha nada com dois ou três blocos de altura, pra raposinha fugir e se perder. Porque querendo ou não, ela tá aqui há mó tempão. Mas ela tá aqui segura. E eu quero que ela continue assim. Olha, acho eu que tá tudo certo. Aproveitei pra pegar uma daquelas etiquetas que a gente achou num dos baús. E olha só. Fizeram mais singularidades. A de ferro foi o serra. A de mandrágora. E a de dinossauro. Tem que ver quem que fez a de mandrágora pra renomear, igual a todo mundo. Pra gente saber quem tá contribuindo com a gente. Pegamos nossa etiqueta. Vamos pra casa renomear a nossa raposa. Porque nossa comida já deve ter esquentado. A gente vai poder começar a fazer nossos trabalhos de hoje. Olha ali, ó. Vem cá, vem cá, pode renomear. Prontinho, seu nome é goiabado agora. Se eu não me engano, tem um item que eu entrego pra raposa, que ela vai começar a correr menos de mim. Comentem aí no vídeo, porque eu não tô ligado qual que é. De qualquer forma, nossa cardinha tá esquentada. Então, hoje, podemos começar nosso trabalho. Então, serem bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Super 2. E, por sinal, você que gosta da série, não esquece agora de descer aí no vídeo, se inscrever, que é muito importante mesmo. E deixar o gostei. Só assim que eu sei que vocês estão curtindo a série e querem vídeos todos os dias, tá bom? Bom, basicamente, com esses quatro elementos, a gente vai poder criar qualquer coisa aqui no Minecraft. Porém, a gente não vai se limitar apenas a eles. Nós vamos também fazer elementos modificados. E o primeiro elemento que eu gostaria de mexer é o elemento da água. Pois com ele, a gente pode fazer coisas com água. Como, por exemplo, molhar blocos, como vocês estão vendo aqui. Ou, por exemplo, misturar com terra e fazer lama. Ou misturar com um pouco menos de terra e fazer argila. Ou até encher um balde da água. E eu acabei de separar aqui do lado as quatro sementes bases. Aparentemente, pra fazer a da água vai ser até que fácil. A gente primeiro pega uma semente e transforma ela numa semente de prosperity. E agora nós vemos aqui no nosso altar. Coloca ela aqui. E a semente da água está quase pronta. Fácil assim. Porém, a gente precisa colocar água nela. Apenas uma semente. O inferior não é o suficiente. E o nosso trabalho é fazer quatro aglomerados de água. Que a gente precisa de argila, água, terra e cascalho. Ironicamente, a gente não tem esses itens. Então eu vou ter que buscar, porque eu gastei todos que eu tinha. Mas é tranquilo, quer ver? Quatro terras já foram. O cascalho tem aqui. Já foi quatro também. E aqui está a argila. Já temos quatro também. Agora pega água, terra, cascalho e argila. E fizemos o primeiro. Pega mais água. O segundo. O terceiro. O quarto. Pega mais um balde da água. E estamos em casa. E agora é fácil. A goiabada, se liga, fica vendo. A gente vai fazer a semente de água. Ah, está olhando? Vai, é da hora, né, goiabada? Bom, com isso temos a primeira. A semente da água. Mas ainda precisamos fazer as outras três. Para a gente ter os quatro elementos. E a partir daí, a gente vai poder criar outros elementos. Como terra, pedra, nether e etc. Aí a gente simplesmente vai poder plantar. Terra, água, pedra, madeira. E eu acho que literalmente qualquer coisa. Olha, a goiabada foi dormir. A segunda já pode ser a de fogo. Porque ela é o inverso da água, eu acho isso legal. É a mesma coisa que a da água para fazer. Porém, em vez de desaglomerado de água, a gente vai usar de fogo. Que também é a mesma coisa. Porém, a gente vai usar lava em vez de água. Então, deixa eu guardar essa água que eu tenho aqui. E vamos sair em exploração para achar lava. E também mais cascalho, porque já acabou. O resto eu tinha. Na real, o cascalho é bem fácil de pegar. Tudo aqui é cascalho. É só eu parar aqui com a minha picareta e... Tome. Meu Deus. Ah, acho que foi. Eu estou achando que alguém mora aqui. Se eu não me engano, a raposa gosta de pagar doce, né? Eu vou levar uma para ela. Mas agora eu vou tentar achar ou uma entrada para uma caverna, ou alguma lava exposta. Ó, achei um rio de lava, mas eu queria deixar um adendo aqui que... Ó, pelo amor de Deus, cara. Que bioma feio. Parece que está tudo podre. Bom, fizemos a primeira essência de fogo. Segunda. Terceira. Quarta. Ah, e por sinal, se eu não me engano, tem uma melhoria aqui da nossa mochila, que nós podemos levar líquido nela. Então ele poderia carregar vários baldes de lava e de água. Comentem se vocês querem um vídeo melhorando a nossa mochila, porque tem muita coisa que dá para fazer. Tanto que é esse tamanho dela, o tamanho passe. Dá para ficar muito maior. Oh, oh. Ah, cara. Você não vai ver que tem minha som... Eu vou embora daqui. Pode nem ficar em paz, mas que tem fantasma atacando. Vocês viram isso? Enfim. Vamos fazer aqui, finalmente, a nossa semente de fogo. E com isso, agora nós temos dois dos quatro elementos. Por que se não, que é da goiabada? Ô, goiabada. Vem cá. Espera aí. Uma vou plantar. Aí, ó. Gostou? Legal. A próxima é a de terra. Para fazer a mesma coisa, obviamente, só que vai ter o aglomerado de terra. Eu vou precisar de uma grama. Ok. Por sorte, eu fiz uma tesoura no outro episódio e nunca usei. Então, prontinho. Temos tudo já. Faça assim. Semente aqui. Quatro aglomerado de terra. E agora é assim, ó. Voa lá. E três. Tcharam. Tá, a última é a de ar. E o que vai usar no de ar? Garrafa vazia. Mano, a gente foi feito para gravar esse vídeo. Eu tenho tudo o que precisa. No vídeo que a gente fez da singularidade de pedra, a gente fez vários frascos de poção. E tomou as poção. Então, eu tenho aqui os frascos. A única coisa que vai faltar é essência, eu acho. Pegando da plantação, agora eu tenho paia. Bom, eu tenho três. Mas paia, viu? Paia. Ah, eu tenho mais aqui no baú. Quatro. Prontinho. Está sendo feita a última de todas. A de ar. E com isso, oficialmente, temos os quatro elementos do Minecraft. E o legal é que plantando eles, podemos fazer muitas coisas. Como vocês sabem, as coisas da água que eu já mostrei. Como fogo, nós podemos fazer terra, areia da alma, lava, areia, pedra, flint. Ou da terra, apenas solcente. E agora, a partir dos quatro elementos, nós conseguimos criar mais. Um bom exemplo do que dá pra fazer é, literalmente, criar uma farm com a essência de fogo. Que faz, automaticamente, pra gente, balde de lava. O que significa combustível infinito. E agora que a gente já começou com os quatro elementos, a gente também já pode partir pros próximos. Como, por exemplo, pedra. E pedra, misturada com os outros elementos que a gente tem, dá pra fazer muita coisa. Por exemplo, agora a gente é capaz de fazer flint, dripstone, tufo, a própria pedra mesmo. E muito mais. Porém, como vocês sabem, atualmente, o nosso maior problema pra poder fazer qualquer coisa é essência. E é por isso que eu quero pegar todas as essências que eu tenho. E transformar na essência de tértil. A essência de nível 3. Pois, com esse tértil que a gente vai ter, nós fazemos quatro barras de prosperity. Pra transformar em quatro barras de tértil. Pegamos esse fertilizante super poderoso que a nossa farm gerou. Vamos misturar quatro deles com um diamante. Quatro inferior. E vamos ter oito fertilizante mítico. Que esse daqui cresce qualquer coisa instantaneamente. Pra no futuro nós podemos fazer esse regador. E confia em mim, vai ser interessante. Mas, por enquanto, vamos deixar essas coisas deles separadas. Pra depois, por causa que isso é uma meta pro futuro. Pra agora, não. Pra agora, o que a gente vai fazer é simplesmente pegar o tértil, terra. E encher, dá pra fazer a grama de tértil. E com essa belíssima grama, nós vamos colocar ela aqui. Vamos, por enquanto, deixar o inferno sendo plantado. Aqui é onde a gente farma comida pra conseguir mais sementes. E o pouco de inferno que sobrou, nós vamos transformar em mais sementes. E vamos plantar aqui, aonde realmente vai crescer. Então deixa eu tirar daqui também. Prontinho. Só pra você ser de comparativa, eu vou deixar uma aqui na terra normal. E essas daqui. Mas como você pode ver, essa aqui já cresceu 14%. E vocês lembram o tempo que demora pra uma dessa crescer, né? Então tudo que a gente plantar aqui vai render bem mais. Quando a gente tiver o nosso regador de tertérion também, vai crescer mais rápido ainda. E é isso que eu vou tentar fazer. E aí com isso, a gente vai ter tanto inferno e itens. Que eu vou poder fazer vários desses potinhos de plantação. Vamos plantar todos os quatro elementos. Pedra e terra. E aí nós vamos ter qualquer bloco de construção infinito. E aí vai dar pra começar a trabalhar na nossa verdadeira base. E ó, de um tempo pra cá, eu tava aproveitando pra dar uma arrumada na nossa casa. Se liga. Eu fiz um caminhozinho bonitinho pra cá, pra gente poder chegar aqui com mais calma. E por algum motivo a goiabada ainda tá com um pouquinho de medo de mim. Mas enfim, eu tava dando uma arrumada aqui. Eu quero deixar tudo bem melhor. Eu quero até trocar as árvores de lugar. Sim, eu gosto das árvores, mas quero trocar de lugar e tudo mais. Porém, enquanto isso, o mente veio falar comigo do nada. LG, boa tarde. Você tá bom? Olá, e aí, vizinho? Tá bom e você? Eu tô bom. Aproveita que você tá com esse óculos e checa o poder disso aqui, LG. Zero. Eu só não vou testar aqui, porque senão vai explodir. Você vai ver que não é zero, não. Não, porque meu óculos não mostra nada. Então por isso que eu não sei, entendeu? Meu óculos é só visual, tá ligado? Pelo amor de Deus. Ah, é cosplay então? É, é, é. Como, LG? Tá muito legal isso. Que mochila? Não. Existe mochila? Não, tem uma coisa mais legal que mochila. O que? Se liga, testa aí. É do meu mod, você vai gostar. É um baú duplo. É um baú duplo que ocupa um espaço no seu inventário. E aí eu posso colocar tudo aqui, andar com ele, soltar ele, pegar de volta e vai funcionar? E ele é infinito, ele não sente fome nem nada. Ah, isso é muito bom. Bom, eu queria justamente arrumar esse problema aí. Justamente você me salvou. E fora isso aí, LG, eu queria te entregar isso aqui. Pois eu quero saber o que você acha disso aí no futuro. Não, não testa agora, não testa. Não, não vou testar não, acabei de arrumar o meu primeiro caso aqui, tá louco? Sim, e aproveitando assim que a gente já estava numa boa conversa de vizinhos que moram longe um do outro, você não tem comida boa aí não? Eu tô comendo batata, cara. Ah, peraí, peraí, peraí. Tem, eu tenho essência de carne de carneiro, calma aí. Peraí, é essência? É. Ah, virou carne de carneiro. Tamo junto. Muito bom, tamo junto demais. É que eu faço plantação de mob. Peraí, tem uma plantação de ovelha? É estraga, não, mas é literalmente plantação, mente, é literalmente plantação. Ah, você tá com um místico, eu não sei falar o nome direito, mas você tá com um negócio de agricultura mística, né? É, não plantei ovelha. Então, beleza, LG. Bom, eu não tenho nada pra te dar em troca no momento, eu fico devendo, mas muito obrigado, salvou minha vida já logo de início hoje. Meu filho, nada que quinzão do Pix não resolva, tá? Tamo junto demais, viu? Ainda bem que eu não tenho o seu Pix, tchau. Faia, faia. O moço, tá fazendo aqui na minha casa? Você vai sair da minha casa aqui, cara, pelo amor de Deus. E se ele tá com a goiabada? E se ele tá com a goiabada? Tu sai daqui? Tu sai daqui? Cadê a goiabada? Goiabada? Ahm... Goiabada? Bom, mas enfim, agora com essa visita do Mente, me fez parar pra pensar que realmente a gente já pode começar a fazer as coisas pra fazer uma base maior. Afinal, eu quero uma base maior pra goiabada, pra mim e pra ter mais pets. E com toda essa plantação, isso vai ser possível. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Então se você clicar aqui, você vai ver um vídeo do meu outro canal. Assiste lá que é muito bom. E aqui você pode ver mais episódios e toda a Blitz de Minecraft Super. Tchau! Tchau!